Aibab é uma igreja viva, acontece toda hora, em todo lugar, através de tudo o que fazemos juntos para testemunhar o Evangelho. Aibab acontece todos os dias, tem mais de 50 ministérios, mobiliza quase mil voluntários, alcança e abençoa semanalmente mais de 10 mil pessoas, além dos nossos seguidores nas plataformas digitais, que já passam de 300 mil. Aibab é uma igreja solidária e generosa. Além de todas as nossas atividades no dia a dia, estamos sempre prontos e disponíveis para socorrer pessoas e famílias que passam por calamidades. Além disso, através da nossa rede IBAB Solidária, temos mais de 50 parcerias com projetos e organizações sociais e missionárias. Aibab faz o que faz não porque é rica ou porque tem dinheiro sobrando. Aibab é sustentada por centenas e milhares de pequenas ofertas. Cada centavo faz diferença. Nossas pequenas ofertas são os pães e peixes que Deus, Deus multiplica para abençoar tanta gente. Nunca falta para quem reparte. Quem paga a conta do reino de Deus é Deus. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, nunca, jamais terá falta dos recursos de Deus. Nunca falta para quem reparte. Não falta para você que contribui. Não falta para a IBAB que distribui. Distribui solidária e generosamente para abençoar tanta gente. Por estas razões, quero desafiar e encorajar você a renovar, a intensificar ou mesmo a iniciar o seu compromisso de contribuição financeira na IBAB. Não importa se a sua oferta é grande ou pequena. O que importa é participar. O que importa é o que fazemos juntos. O que importa é o privilégio que temos de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, inclusive através de nós. A IBAB é uma comunidade viva. Acontece todo dia, toda hora, em todo lugar, por meio de todo mundo que tem a alegria de dizer a IBAB é minha igreja. Tudo o que a IBAB faz, nós fazemos juntos. Tudo isso tem propósito. Tudo isso tem valor. Tudo isso custa. Então, por tudo isso, contribui, IBAB, para existir, funcionar e abençoar pessoas. E aí E aí Obrigado.